Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Nesta quarta-feira, no Palácio do Planalto, durante café da manhã com parlamentares do Nordeste, o presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a importância da nova Previdência para o país. A nossa despesa nessa rúbrica é enorme e devemos, sem fazer injustiças, corrigir aqui as dissorções e os privilégios. E assim sendo, nós temos certeza que investimentos chegarão em nosso Brasil. Ninguém presta recurso ou investe para quem já está devendo na praça. O Brasil está devendo. A proposta do governo que reestrutura a Previdência vai gerar uma economia de mais de um trilhão e cem bilhões de reais aos cofres públicos. As novas regras para posse e porte de arma de fogo no país já estão valendo. O novo decreto foi publicado hoje no Diário Oficial. A repórter Gabriela Noronha está no Palácio do Planalto e vai contar sobre as mudanças para a gente. Oi, Gabriela, boa tarde para você. Olá, Roberto. Boa tarde. Uma boa tarde a todos. É isso mesmo. O novo decreto publicado hoje modifica alguns pontos do decreto anterior que foi publicado no dia 7 deste mês. Então vamos entender aí algumas dessas alterações. Primeiro, está mantida a permissão para o porte de pistolas, revólveres e garruxas. Mas está proibido o porte de fuzis, carabinas ou espingardas para cidadãos comuns. Esses três últimos, no entanto, estão permitidos aí para quem tem imóvel rural ou se dedica à exploração agrícola, pecuária ou florestal. Agora, Gabriela, existe uma diferença entre posse e porte de armas, não é? Você pode explicar isso para a gente? Roberto, é diferente, né? O direito à posse diz respeito a ter a arma em casa. Já o porte de armas aí é o direito de transportar essa arma para fora da casa ou de utilizar essa arma aí fora de casa. E esses dois decretos, tanto o anterior quanto o publicado hoje, dizem respeito ao porte de armas. E, Roberto, este novo traz aí também uma novidade na regra, nas regras para a prática de tiros para menores de idade. Agora, segundo esse novo decreto, só podem praticar tiros aí quem tem acima de 14 anos e autorização de dois responsáveis. De acordo com o outro decreto, não tinha essa exigência de idade mínima e também a autorização era só de um responsável. Também temos novidades aí nas regras para transportar armas nos voos. Essas regras vão continuar sob a responsabilidade da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e não mais sob a responsabilidade do Ministério da Justiça e Segurança Pública, como dizia o decreto anterior. E, Roberto, lembrando que o porte de armas tem validade de 10 anos no Brasil. Volto com você no estúdio. Isso mesmo. Obrigado, Gabriela, pelas informações. Ótima tarde para você. E o governo agora fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho